E ainda de acordo com Adão de Almeida, o diagnóstico feito mostrou a necessidade do reforço institucional entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional. O Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República afirmou que a proposta de revisão assenta em 40 artigos da Constituição da República. O diagnóstico realizado mostra-nos também, por outro lado, sem prejuízo disso, que a nossa Constituição apresenta domínios onde o reforço institucional se faz necessário, e particularmente no que respeita ao relacionamento institucional entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional, quer no que respeita ao reforço institucional propriamente dito, mas quer também no domínio da clarificação da posição constitucional e do relacionamento interinstitucional entre esses dois órgãos. A Constituição apresenta domínios onde algumas zonas se afiguram pouco claras, algo cinzentas, algo ambíguas, propiciando espaços de interpretação diferentes, o que também sugere exercício de conformação e de adaptação. O diagnóstico realizado permite também verificar que há domínios onde o tratamento técnico-conceptual não terá sido mais rigoroso na versão original da Constituição, bem como domínios onde há alguns direitos fundamentais e, particularmente, direitos políticos, carecem de algum reforço. É com estes dois pilares do diagnóstico realizado, um que realça os principais méritos e outro que realça algumas fragilidades ou insuficiências, que é construída uma proposta de revisão da Constituição. Em geral, estaremos a falar entre alterações de textos, revogações de artigos e editamentos de novos artigos, estaremos a falar numa incidência que vai rondar os aproximadamente 40 artigos da Constituição. E estamos a falar em domínios como relacionamento entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional, relacionamento entre a Assembleia Nacional e outros órgãos, quer órgãos constitucionais, quer órgãos não constitucionais. Estamos a falar em incidência sobre alguns poderes do Presidente da República e, nomeadamente, se quisermos, em termos gerais, um temperamento sobre certos poderes e certas competências do Presidente da República em certos domínios específicos. E estaremos a falar, eu diria, de grosso modo, numa boa Constituição que tem um potencial para ser uma melhor Constituição. Obrigado. Obrigado.